Fala, friados, vocês estão vivos? Aqui em Fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de filosofia e religião do governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho do filósofo islâmico, o Averroes, e a sua teoria do intelecto. O intelecto para ele, ele vai dividir o intelecto em algumas possibilidades. O primeiro intelecto que ele vai abordar vai ser o intelecto que ele chama de intelecto agente, que é o intelecto divino, o intelecto de Deus, a mente de Deus, que põe em ato os conceitos inteligíveis em potência. Então, ele tem os conceitos na sua mente, as ideias, e as concretiza, colocando-as em ato, essas ideias que já estão em potência na mente dele antes de criar todas as coisas. Então, o intelecto possível, que é único, é separado, é super individual, está acima dos indivíduos, recebe na fantasia os conceitos inteligíveis, atualizados pelo intelecto agente, que é o intelecto divino. Então, é o intelecto divino que atualiza os conceitos inteligíveis no intelecto possível, que é o intelecto que nós, inclusive, herdamos. É o sabor coletivo da humanidade, que transmite geração em geração, que se incrementa com a evolução da consciência. À medida que o tempo passa, esse intelecto possível vai adquirindo cada vez mais consciência e conhecimento, e esse conhecimento é partilhado, de alguma maneira, entre a humanidade. Quando todo o intelecto possível for atualizado, ele se identificará com uma união mística, com o intelecto divino em ato. Então, o intelecto é uma espécie de intelecto da humanidade, que a humanidade inteira compartilha, alguns têm mais consciência desse intelecto possível, desses conhecimentos do intelecto possível, e outros têm menos. Então, a fantasia é sempre individual e sensível, está relacionada aos indivíduos. Nós temos a fantasia, nossa fantasia acolhe os universais em potência, essas ideias, conceitos que estão na mente de Deus, que estão em potência, mas depois que criado, está em potência em nós a capacidade de conhecê-las, de aprendê-las, de, de alguma maneira, ter acesso a elas. Apenas enquanto contingente, sendo sensível, nós não estamos ainda em grau, através da nossa fantasia, de compreendê-los. Dá a impressão de que o conhecimento seja individual, mas não é. O conhecimento, ele é coletivo, como mostra a teoria do intelecto possível, segundo Averroes. O homem, o ser humano, está unido, por meio da fantasia, com o intelecto possível. O ato de entender é tanto do homem singular, individual, particular, enquanto ligado à fantasia sensível individual, como o supraindividual também. O saber transcende o sapiente, ou seja, o saber transcende sempre aquele que conhece o sapiente singular, e tem, em caráter incumulativo para toda a humanidade, vai sendo acumulado e partilhado, alguns com mais, outros com menos consciência, desconhecimento do intelecto possível, que participa do intelecto, o intelecto agente, que é o intelecto divino. Enquanto universal e inato, não pode ser captado ou compreendido pelo indivíduo. Então, essa é a teoria do intelecto do Averroes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, querem curtindo um like e não curtindo um dislike. Querem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as suas notificações. Façam a vista do Bíblia e até a próxima.